O casuar, ou casuar do sul, ou casuar de capacete, o nome científico de casuarius. Casuarius é uma ave não voadora nativa da Austrália, Indonésia e Nova Guiné. É uma ave ratita, portanto, relacionada com emul, abestrui e emas. E o gênero real, possui plumagem dura e rígida, com elmo castanho, rosto e pescoço azul, nuca vermelha e duas varas vermelhas penduradas em sua garganta. Os pés de três dedos são grossos e poderosos, equipados com uma punhal com uma garra letal de até 12 centímetros no dedo do pé interior. A plumagem é sexualmente monófica, mas a fêmea é dominante e maior, com maior casco e parte descoberta de cor brilhante. No juvenis, tem a plumagem de castanha com listras longitudinais. É a maior membro da família casuar e a segunda ave mais pesada, com peso máximo estimado em 85 quilos, em dimensões de 190 centímetros. Normalmente, esta espécie varia de 127 e 170 centímetros, com as fêmeas em média 58 quilos e machos com média de 29 e 34 quilos. E é, tecnicamente, a maior ave asiática, desde a extinção do avestruz árabe e, anteriormente, a moa da Nova Zelândia e a maior ave australiana, embora a ema possa ser um pouco mais alta. Ao longo de um dia, um casuar adulto come centenas de frutos e bagas. O seu processo de digestão é delicado e não danifica as sementes que emergem intactas. Por isso, enquanto um casuar dê a bula pelo seu território, desloca as sementes na floresta. A floresta também leva as sementes para os montes e para outras margens do rio. Resumindo, transporta sementes de forma que a gravidade, por si, não conseguiria construir um veículo poderoso para a programação de sementes. É uma árvore cuja existência se conhece apenas numa pequena região da floresta tropical costeira da Austrália. Segundo um estudo, apenas 400 das sementes dessa espécie conseguem desenvolver e não circularem pelo aparelho digestivo dos casuáteres. Depois de passarem pelo organismo dessas aves, esse número eleva-se a 92%, embora se desconheça a razão concreta para esta diferença. A chus assume sozinha todos os cuidados das crias, chocam os ovos e tratam dos pintos durante nove meses. A ave está em perigo de extinção na Austrália. A maioria dos censos contabiliza entre 1,5 mil a 2 mil casuares, mas são apenas estimativas. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar podendo tudo o que acontece no canal. Então, foi isso. Até a próxima. Falou!